Biografia de José de Alencar José de Alencar foi um advogado, jornalista, orador, romancista e teatrólogo e político brasileiro. Foi um dos maiores nomes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Entre suas obras destacam-se Senhora e Iraceno. O Diário do Rio de Janeiro publicou O Guarani, em formato de folhetim, alcançando enorme sucesso. Também inspirou a composição da obra O Guarani pelo músico e compositor Carlos Gomes. Machado de Assis escolheu José de Alencar para ocupar a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Infância e Juventude Seu nome completo era José Martiniano de Alencar Jr. Nasceu no sítio Alagadiço Novo, Messejana, Ceará, no dia 1º de maio de 1829. Era filho do padre, e depois senador, José Martiniano de Alencar e de sua prima Ana Josefina de Alencar. Para a época, esse relacionamento era bem aceito, havendo-se desligado dos deveres sacerdotais há mais tempo. José era neto do comerciante português José Gonçalves dos Santos e de Bárbara de Alencar. Durante a infância, José lia velhos romances para amigos e parentes, vivia em contato com as cenas da vida sertaneja e da natureza brasileira, e era influenciado diretamente pelo sentimento nativista que lhe passado pelo pai revolucionário. Em uma viagem com os pais para a Bahia, pelo interior, renderam fortes impressões que causariam reflexo mais tarde em sua obra de ficção. Transferiu-se com a família para o Rio de Janeiro em 1838, onde o pai exercia carreira política e onde frequentou o Colégio de Instrução Elementar. Com 14 anos, José de Alencar foi para São Paulo, onde terminou o secundário e ingressou na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Foi convidado por seu colega de faculdade Francisco Otaviano de Almeida Rosa para colaborar no Correio Mercantil, escrevendo para o Jornal do Comércio os folhetins que, em 1874, reuniu sob o título de Ao Correr da Pena. Em 1844, ao ver o sucesso do livro Amor em Linha, de Joaquim Manuel de Macedo, resolveu que seria escritor de romances. Entregou-se a leitura dos autores mais influentes da época, como Alexandre Dumas, Balzac, Bayron, entre outros. Em 1847, com 18 anos, iniciou seu primeiro romance, Os Contrabandistas, que ficou inacabado. Em 1848 foi para Pernambuco, onde continuou seu curso na Faculdade de Direito de Olinda, concluído em 1851. De volta a São Paulo levou o esboço de dois romances históricos, Alma de Lázaro e O Emitão da Glória, que só seriam publicados no fim da vida. Se tornou o redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro em 1855. A sua notoriedade começou com as cartas sobre a Confederação dos Tamoios, publicadas em 1856, com o pseudônimo de Ide, no Diário do Rio de Janeiro, nas quais critica veementemente o poema épico de Domingos Gonçalves de Magalhães, favorito do imperador e considerado então o chefe da literatura brasileira. Estabeleceu-se, entre ele e os amigos do poeta, apaixonada polêmica de que participou, sob pseudônimo, o próprio Dom Pedro II. A crítica por ele feita ao poema denota o grau de seus estudos de teoria literária e suas concepções do que devia caracterizar a literatura brasileira, para a qual, a seu ver, era inadequado o gênero épico, incompatível à expressão dos sentimentos e anseios da gente americana e a forma de uma literatura nascente. Optou, ele próprio, pela ficção, por ser um gênero moderno e livre. Ainda em 1856, publicou o seu primeiro romance conhecido, Cinco Minutos. Em 1857, revelou-se um escritor mais maduro com a publicação, em folhetins, de O Guarani, que lhe grandeou grande popularidade. Daí para a frente escreveu romances indianistas, urbanos, regionais, históricos, romances-poemas de natureza lendária, obras teatrais, poesias, crônicas, ensaios e polêmicas literárias, escritos políticos e estudos filológicos. A parte de ficção histórica, testemunho da sua busca de tema nacional para o romance, concretizou-se em duas direções, os romances de temas propriamente históricos e os de lendas indígenas. Por estes últimos, José de Alencar incorporou-se no movimento do indianismo na literatura brasileira do século XIX, em que a fórmula nacionalista consistia na apropriação da tradição indígena na ficção, a exemplo do que fez Gonçalves Dias na poesia. Em 1858, José de Alencar abandonou o jornalismo para ser chefe da Secretaria do Ministério da Justiça, chegando a consultor com o título de conselheiro, ao mesmo tempo em que lecionava direito mercantil. Em 1860, com a morte do pai, se candidatou a deputado pelo Ceará, pelo Partido Conservador, sendo reeleito em quatro legislaturas. Na visita a sua terra natal se encantou com a lenda de Iracema, e a transformou em livro. Em 1865, sob um pseudônimo, publicou cartas de Erasmo, dirigidas ao imperador onde descrevia a situação do país. Defendia um governo forte e propunha uma abolição gradativa da escravatura. Embora Dom Pedro II não simpatizasse com Alencar, não se opus à sua escolha para o Ministério da Justiça do Império. Em 1866, Machado de Assis, em artigo no Diário do Rio de Janeiro, elogiou calorosamente o romance Iracema publicado no ano anterior. José de Alencar confessou a alegria que lhe proporcionou essa crítica em Como e por que sou romancista, onde apresentou também a sua doutrina estética e poética, dando um testemunho de quão consciente era sua atitude em face do fenômeno literário. Machado de Assis sempre teve José de Alencar na mais alta conta, e, ao fundar-se a Academia Brasileira de Letras, em 1897, escolheu-a como patrono de sua cadeira. Filiado ao Partido Conservador, foi eleito várias vezes deputado-geral pelo Ceará, de 1868 a 1870 foi ministro da Justiça. Em 1870 foi eleito senador pelo Ceará, porém, com os conflitos com o ministro da Marinha não foi o escolhido. Não conseguiu realizar a ambição de ser senador, devendo contentar-se com o título do Conselho. Desgostoso com a política, passou a dedicar-se exclusivamente à literatura. Literatura Mesmo no auge da carreira política, José de Alencar não abandonou a literatura. Em 1864, casou-se com Georgina, com quem teve quatro filhos, entre eles, Mário Alencar, que seguiria a carreira de Letras do Pai. Viu suas obras atacadas por jornalistas e críticos que faziam campanha sistemática contra o romancista. Triste e desiludido, passou a publicar sob o pseudônimo de Sênio, porém, a maioria o louvava. Durante toda a sua vida procurou trazer para os livros as tradições, a história, a vida rural e urbana do Brasil. Famoso, a ponto de ser aclamado por Machado de Assis, como o chefe da literatura nacional. Sua obra é da mais alta significação, nas letras brasileiras, não só pela seriedade, ciência e consciência técnica e artesanal com que a escreveu, mas também pelas sugestões e soluções que ofereceu, facilitando a tarefa da nacionalização da literatura no Brasil e da consolidação do romance brasileiro, do qual foi o verdadeiro criador. Sendo a primeira figura das nossas letras, foi chamado o Patriarca da Literatura Brasileira. Sua imensa obra causa admiração não só pela qualidade, como pelo volume, se considerarmos o pouco tempo que José de Alencar pôde dedicar-lhe numa vida curta. Faleceu no Rio de Janeiro, de tuberculose, aos 48 anos de idade no dia 12 de dezembro de 1877. Se você gostou do conteúdo não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!